E aí, povo lindo? Nossa, que afinação, hein? Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Gente, como vocês já viram no título, eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei com mil reais na West Wing. Sim, mil reais, sem pôr nem tirar. Por quê? Eles entraram na West Week, foi semana passada. Eu tô gravando esse vídeo dia 29 de setembro, só pra vocês terem noção. E vamos lá. Temos aqui três caixas. E eu vou começar com a menor de todas. A West Wing vende muita coisa legal pra casa e muita coisa linda. Eu amo, eu sou viciada lá. Dá pra ver. Gente, eu tô me sentindo especialmente cabeçuda hoje. Não sei se é o ângulo da câmera, então... Bom, se eu tiver cabeçuda, é pra vocês, é o ângulo da câmera. Não sei o que rolou. Eu comprei muita coisa que eu tô precisando e outras coisas que eu achei fofo, né? Mas na maioria das coisas é que eu tava precisando. Aqui a gente tem uma caixa especial com coisas de casa, meninas. Olha que incrível. Esse daqui foi um afiador de faca. Eu comprei porque eu vi o Jacan. Eu vi o Jacan afiando a faca nisso daqui e o nome disso é Chayra Estreada. Gente, eu não sabia o que era Chayra. Eu vejo aquela menina lá no TikTok falando... Você tem Chayra? Chayra KM? Eu falei, que isso, cara? Acho que era disso que ela tava falando. Ele é muito grande. Olha pra esse conjunto de faca com essa tábua. A gente queria uma tábua grandona. Eu achei que a tábua era maior, tá? Só pra falar pra vocês, mas não é tão grande assim, não. Eu vou abrir com vocês agora. Olha que tábua linda. Ó, gente, ela é um pouco maior que a minha cabeça, né? Mas ela é bem boa. Eu diria que é uma tábua média, né? Não é pequena nem grande, mas eu gosto de tábua grande pras coisas não caírem assim do lado. Mas olha esse jogo de faca. Essa faca de chefe. Que eu fui aprender que essa parte aqui, ó. Esse fundinho. Quase que eu corto a dedo. É pra a comida não grudar na faca. Sabe quando você corta assim e a comida gruda na faca? Então, esse fundinho aqui, ele evita que isso aconteça. Gente, lindíssima. Olha que chique. Agora, né, Fia, que eu... Dona de casa, eu e o Bob, donos de casa, a gente quer uma coisinha bonita. Amor, a faca é totalmente de ferro. Nossa. Olha o nível disso aqui. Caramba, que legal. Cuidado pra não se cortar. Pô, esse aqui é bom, sabe do quê? Esse aqui, ó. Cortar melão. Claro, né? É só o que ele faz. Corta melão. Eu só corto melão. Frango e melão. Frango e melão. Como é possível, né? Uma pessoa vive de frango e melão, né? Pois é, né? É o meu amor, ele te sustenta, né, Bota? É. Ô, mas essa faca aqui é boa pra fruta também, não é? Sim, ela é boa pra desossar também, por causa dessa barriga dele. Desossar, né? A gente desossa bastante coisa, né? Nossa, a gente é tão especialista que, pelo amor. Mas, ó, essas faquinhas, assim, é bom pra cortar tomate, comida. Sim. Comida, né? Comida. Comida. Essa daqui é uma faca de titânio reforçado. E ela também tem esses furinhos. Fica a dica. Pra você que corta legumes ou qualquer outra coisa que gruda na faca, compra ela que tem um furinho ou ela tem as ondinhas, que vai evitar, porque o ar entra e evita que a comida grude. Vamos abrir, né? Espero que eu consiga, né, cara? Pelo amor de Deus, hein? Eu vou deixar pra vocês o link de tudo. Não sei se no dia que o vídeo sair vai estar na promo, né? Vamos torcer que sim. Gente! Olha que linda! Nossa, dá até pra me ver aqui, ó. Mas, ó, ela veio com protetor de ponta. Acho que você pode guardar, assim, se você não quebra a ponta da faca. Chiquérrima, né? Faca de chefe. E aí, essa daqui que eu não vou dar o trabalho de abrir, que acho que vocês não querem ver também, né? É uma faca normal. E aí, gente, olha isso. Isso aqui tava muito na promoção, que é um moedor de tempero. Beleza, eu comprei porque tava na promoção e eu tava precisando de um novo moedor. Mas a questão desse, quando eu chego aqui em casa, é essa. Olha isso. Lindo, né? Como que gira? Ele não gira. Aí eu descobri que ele vai moer o seu sal dessa forma. Ele tem um negócio super pesado aqui dentro, que ele vai moer a sua comida... A sua comida não, o sal. Como que chama? Basta agitar pra moer os temperos. Então ele vai macetar o sal, o tempero que você botar aqui dentro e ele vai moer. Você não vai precisar girar, você só faz isso aqui, ó. Cara, eu achei isso incrível. Espero que esteja na promo ainda, ó. Vou deixar o link pra vocês. Esse daqui é o que tinha dentro dessa caixa, povo. Coisas para cozinha. E vamos pra essa caixa maiorzinha aqui, mais alta. Eu comprei tudo numa compra só, só que chegou em dias diferentes, tá? Mas não demorou pra chegar. Aqui nessa caixinha, deixa eu lembrar o que é. Eu acho que são dois copos lindos. Olha, eles vêm tudo bem embaladinho. Deixa eu lembrar. É. Tudo na promoção. Meu, que coisa mais perfeita. Olha que lindo. E ele é um jogo de dois, tá? Porque esses copos mais chiques assim, eles vendem de dois. Não sei porquê. Ó, ele é um azul degradê. Que aí ele vai, tipo, ele começa azul aqui e ele vai ficando transparente. Tem essa borda dourada. Lindíssimo. Amém. Isso aqui é pra fazer umas bebidas gostosas. Fazer, tipo, a night dos namorados. Vamos beber nos copos bonitos. É isso que a gente vai fazer, povo. Eu comprei pra meu colchão, porque quem não acompanhou, a gente tinha um colchão queen. Bom, na hora que você troca o tamanho do colchão, você perde todas as suas roupas de cama, né? Que não são baratas. Aí eu já troquei o colchão por um king. Da Emma. E aí eu comprei um protetor. Esse protetor é muito bom, porque já salvei meu colchão queen de mijo de gato. Porque ele tem uma camada que ele é impermeável. Então, se cair qualquer líquido ali que seja, esse líquido não vai passar pro seu colchão. Então, indico pra vocês. O protetor, ele é muito bom. E aí eu comprei, porque tava precisando, né? Esse daqui, ele fala, sono mais tranquilo e saudável pra você e sua família. Pode fazer xixi na cama, que não vai parar no colchão. Mantenha o colchão sempre limpo com aparência de novo, prologando sua vida útil. Fácil e prático. Pode ser lavado na máquina. Sim. Macias e conforto. Será que ele vai dar macias pro meu colchão? Ai, meu colchão vai ficar mais macio ainda. Ele não tem uma camada. Porque assim, o que eu tinha, os protetores, era pano, um fiapinho, tipo um algodão, um plástico, porque é o plástico que vai evitar que o líquido entre em contato com o seu colchão. E mais um pano. Esse aqui não faz barulho de plástico. Eu vou fazer o teste agora com vocês pra ver se o líquido ultrapassa ele. Não, não vou fazer o teste não. Vamos deixar que Deus ajude nós, né? Se o gato fizer xixi, porque acontece, não que eles fazem xixi no colchão porque eles querem. Acontece às vezes. Mas ó, é muito macio. Nossa, acho que vai ficar show no colchão. Essa caixa chegou hoje. Eu nem fossei muito nela, vamos ver. Ó, mais coisas para a cozinha. Eu comprei algo muito interessante, que é este ralador. Eu gosto muito de usar, de ralar queijo em cima da pipoca e o meu ralador não tava bom. Olha, ai que bom. Ele vem com isso aqui, eu achei que nem vinha. Eu gosto quando vem aqui e você bota assim ó, e aí ele já cai tudo aqui ó, bota lá direto. O meu ralador ele tinha só essa parte, e aí eu queria um ralador com mais, tipo assim, ah, às vezes eu quero ralar mais grosso, fatiar. Ó, é um ralador né meninas? E eu achei prático. É da mesma marca dessas facas pretas que eu mostrei pra vocês. É James F. Olha pra isso. Ai que lindo. É um jogo americano, eles vendem individual, então você pode comprar quantos você quiser, chiquérrimo, pra eu montar. Deixa eu colocar o copo junto, só pra vocês verem. O copo, a faca e o ralador. Tô brincando porque eu não tenho prato aqui. Ó, atrás ele é assim, pretinho. Deixa eu ver quantos que eu comprei. Foram quatro ó, comprei quatro desses. O nosso banheiro, gente, ele tem um box muito especial, porque é um box minúsculo. Bem pequeno mesmo, assim, é um box que não dá pra duas pessoas tomarem banho juntas. E ele, como não tem muito espaço, o espaço de shampoo deles, nossa, era tipo, cabia, sei lá, três shampoos, não cabe nenhum sabonete, e era um pedaço de vidro, assim. E esse vidro quebrou. E aí a gente tá deixando o shampoo tudo no chão. Aí eu comprei isso aqui, porque como o box ele é muito pequeno, ele só tem uma parte da parede, a gente não pretende furar a parede, nem nada, nem mexer no vidro. Então eu comprei ele, que ele é de, esse aqui que ele é de, ventosa, tipo ventosa. Aí eu não preciso furar, nem fazer nada, ó. Tá vendo? Deixa eu abrir, e aí a gente vai ver se dá certo. Deixa eu ver como que é. Ó, gente, tudo no chão. O negócio que ficava aqui, ó, que eu falei pra vocês, que quebrou, ó. Era um vidro que entrava aqui nesse negócio, era bem pequenininho. Mas eu coloco... Mosqueia pra pegar a tradição. Olha, eu gostei disso aqui, ó. Ah! Show! E aí ele tem isso aqui pra escoar a água. Show de bola. Olha aí, ó. Ah! Nossa! More! Agora sim, eu comprei a tábua certa. Eu queria muito, muito, muito uma tábua grande. E eu acho que eu consegui concluir essa missão. Caraca, linda. Olha o tamanho! Nossa! Não, mas que tábua linda, hein? Vai ser lá pro churrasco. É. Mas dá dó de usar, cara. Dá, ela é muito bonita. Olha! Nossa! Gente, ela é tipo toda arredondada. Nossa Senhora, Ave Maria, né? Dá vontade de... De comer, né? De comer um... Cortar um frango, hein? Mas, gente, olha os detalhes dessa tábua. Ela é lindíssima. Tava numa super promoção. Valeu muito a pena, muito. Olha isso aqui. Olha! Nossa, muito boa mesmo, cara. Gostei, né? Pega aí. Gostei. Toda bonitona. Você não tem meio termo, né, amor? Ou você compra uma mini tavuinha ou um negócio desse tamanho. Isso se chama não ler descrição dos produtos. Eu também comprei... Pô, deixa eu dar uma instrução de conhecimento. Sabe pra que servem esses furinhos? Não, Bob. A gente não sabe, né, galera? Para que servem? Isso aqui, galera, é pra não grudar a comida quando você corta. Então, você corta um tomate. Se não tiver esse furinho, que nem essa, ó. Essa aqui também tem. Mas se não tiver o furinho, ele gruda. Sabe quando você corta e o negócio fica grudado na faca? Esse furo é pra não grudar. Agora a gente pode falar que eu já falei isso pra vocês, né? Já? Já. Bom, falando ainda de colchão, aproveitei que, gente, lençol é uma coisa cara. Principalmente se a cama é grande e tava muito na promoção. Eu não tinha... Meu pai do céu. Amor, vem aqui. Acho que eu nunca tive nenhum lençol tão bom na minha vida. Que delícia. Mano, pega nesse lençol de cama. É só isso? Não, a gente nunca teve nenhum lençol assim. Não, é bem gostoso mesmo. Gente, é muito bom. Olha a cor. Ele é tipo um cinza meio riscado, tá vendo? Chique, né? Bem básico assim. Amei. Eu é lençol de alé. Eu acho chique quando é básico, sabia? Alguém liga. Eu acho legal que você gosta. Eu queria que você mostrasse o seu look básico, inclusive. Não, sério. Gente, deixa eu ver como que ele é. Ó, ele é dessa marca aqui, Lavive. Riviera, efeito linho, toque de 300 fios. Eu nunca tive nenhum lençol 300 fios. É isso. E além dele, eu comprei este também, de outra cor. Ele é tipo uma areia, ó. Que lindo. Ó. Tá vendo a cor? Lindíssimo, né? Isso foi o que eu consegui comprar com mil reais na West Wing, com promoção. Porque todos esses itens são itens de qualidade. Nada daqui é bobeirinha. São produtos muito bonitos, com muita qualidade, que vão durar por muito tempo, se a gente souber cuidar, na verdade. Eu vou deixar os links pra vocês aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau!